Galera, corre lá no individual game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, hein, rápido que é limitado aí o tempo, o link tá na descrição. Fala galera, beleza, eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo, estou trazendo para vocês um vídeo aqui de um rumor, aquele dos rumores bem bolados mesmo, a respeito de um tal de remake de Demon's Souls, cara, um tal de remake de Demon's Souls. Será que isso aí é verdade? Será? Será que não é? Galera, tá rolando aí umas notícias, principalmente em algumas mídias gringas, tá tendo discussão em alguns grupos Souls, né, mais fechados assim, mas nenhuma mídia ainda brasileira, maior assim, tipo, especializada, comentou bem sobre isso ainda. Então, eu acredito que provavelmente em breve vai começar a espalhar essas notícias aí, acredito eu. Mas já vou adiantar aqui de vocês, de primeira mão, falando sobre ela, falando o que eu acho dela e falando que talvez seja uma coisa, um hype muito elevado para uma coisa que provavelmente não é, tá? Infelizmente, eu gostaria de ver um remake de Demon's Souls, mas eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, né? Primeiro, deixa eu falar aqui as duas notícias que estão embasando o fato desse tal de remake. A primeira notícia tá falando sobre a Bluepoint Games, que é uma empresa que tá trabalhando pra Sony fazendo remakes e remasters. Essa empresa aí já fez três remakes e remasters conhecidos aí, que foi o do Uncharted, The Nathan Drake Collection, Gravity Rush, e a última versão agora foi o Shadow of the Colossus, ok? Então foram essas três aí, em parceria com a Sony, que a Bluepoint Games fez. E saiu agora recentemente uma notícia da própria, acho que foi a própria Bluepoint que falou, que agora tá trabalhando em um projeto maior que o próprio Shadow of the Colossus. Isso aí levantou a orelhinha aí, né, dos grandes fãs aí da série Souls, pensando em um possível remaster ou remake, mais precisamente um remake do Demon's Souls. A gente teve os servidores de Demon's Souls fechados recentemente, muita gente tá falando que fecharam os servidores de Demon's Souls, porque provavelmente estão pensando em trabalhar outra coisa e tal e etc. Vamos com calma ver isso daí, o que pode ser, né? Os principais candidatos para receber um possível remake era o Ico, só que eles falaram que é maior que o Shadow of the Colossus. O Ico, ele é mais tímido que o Shadow of the Colossus, então ele não é um projeto maior. E falaram também, se eu não me engano, foi, eu acho que no God of War, nas primeiras God of War lá, talvez um remaster, que seria legal também, ainda mais no hype aí do último God of War saindo. E, claro, na lista também entrou aí um possível Demon's Souls no remaster. Demon's Souls saiu em 2009, e é estranho, talvez receber remaster possa sim ser válido, mas o remake eu já duvido um pouco, tá? Mas não é só com essa notícia que a gente está se embasando, tá bom? Mas a principal notícia é a respeito da Bluepoint, que está trabalhando com a Sony para um projeto novo, de algum remake novo, e a galera está chutando aí, principalmente os fãs, né? Demon's Souls. E agora vamos aqui a outra opção que, juntando aí as duas notícias, a gente pode tentar tirar proveito e criar um certo hype, o que eu não estou criando muito, mas eu vou passar aqui para vocês, e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Antes de eu falar da primeira notícia, eu só quero comentar também que o próprio Miyazaki, o diretor de Demon's Souls, né? Ele comentou que se rolar um remaster ou um remake do Demon's Souls, não vai ter nenhum dedinho da mão da From Software. Vai ser tudo feito por uma empresa de terceiros, pois o Demon's Souls pertence à Sony. Então, a From Software não vai participar de nenhum remake ou remaster, e não está nem no projeto deles. Então, se tiver alguma coisa, vai ser feita por uma de terceiros. E isso reforça mais o fato da Bluepoint, se estiver trabalhando em algum projeto, possa ser o Demon's Souls. Ok? Agora vamos para a segunda notícia aí. Vocês souberam que os servidores de Demon's Souls foram recentemente desligados, ligados novamente de uma forma privada, sem ser oficial, né? Mas, oficialmente, os servidores de Demon's Souls foram desligados. E agora você tem uma notícia de que foi atualizado novamente o nome de Demon's Souls lá na ESRB. ESRB é um site que coloca aquelas marcas de faixa etária, se não me engano, de classificação, né? Você tem lá Tag 18, Tag Team, aquelas que classificam lá, contém violência, conteúdo sexual e tal. É, eu acho que é tudo isso a ESRB que é a empresa por trás disso. E acontece que o Demon's Souls foi atualizado lá novamente, foi colocado lá novamente, e isso chamou mais atenção ainda da galera, né? De um possível lançamento, de um possível remake, possível remaster do Demon's Souls. Entretanto, tá? Isso aí pode ser plausível, a galera ficou feliz ao ver isso. Mas tem uma coisa que, como nada são flores, é que eu acredito que não tem nada a ver. Simplesmente porque o ESRB foi adicionado às mesmas coisas que tinha no Demon's Souls, mas foi retirado apenas a parte que falava que o jogo possuía conteúdo online, um conteúdo multiplayer. E por que que eles fizeram isso? Porque simplesmente os servidores foram desligados, eles foram lá e atualizaram os monstros no ESRB. Muita gente debate esse argumento, né? Falando que isso nunca aconteceu, nenhuma empresa fez isso, só porque desligou os servidores, foi lá no ESRB e colocou o jogo, atualizou o jogo novamente. E isso aí eu acredito que é verdade, eu acredito que nenhuma empresa fez isso, mas eu não sei se foi a From Software que fez isso, ou se foi a Sony que atualizou, né? Porque a gente tem aí a Sony que é responsável pelo Demon's Souls. Mas o fato é que ele foi atualizado lá no ESRB, ok? Eu, particularmente, eu estou em cima do muro, eu não sei o que pensar. Eu acho que pode ser, pode não ser, temos argumentos bons a favor, temos argumentos bons contra, né? O fato de ele ser atualizado pode ser muito bem pelo online, que foi retirado, e o fato de... da Bluepoint estar trabalhando em um remake, um jogo novo, pode ser qualquer outro jogo, e não ser o Demon's Souls. Seria uma fonte de grana linda pra Sony, se eles fizessem isso, então não dá pra gente descartar essa possibilidade, mas também pode não ser, né? Vai ter jogo novo saindo da From Software aí, tudo bem que a From Software não vai estar responsável, e eu acho o Demon's Souls muito cedo pra receber um remake. Se receber alguma coisa, acredito que será um remaster, ok? Mas, né? Nada confirmado, eu estou em cima do muro. Se eu gostaria de ver um remake, eu adoraria ver um remake, mano. Imagina um Demon's Souls com um gráfico melhor que o Dark Souls 3, será a coisa mais linda do mundo. Então, eu não descarto a possibilidade. Quem sabe um projeto pro Playstation 5, que tá todo mundo falando aí, pra vender o videogame, né? O videogame acabou de sair, eles lançaram isso, não sei também, isso aí fica aí, lá naquela especulação lá em cima, mas o fato é que a notícia tá passada pra vocês, pra vocês ficarem espertos aí, pra vocês saberem, que não é assim, cara, não é um remaster já tá sendo feito, um remake vai ser feito. São especulações bem especulativas mesmo, e tem argumentos contra e a favor, no fato de isso ser um remake ou um remaster, né? Então, infelizmente, a gente tem que ficar aí na dúvida, esperar mais informações, vamos ver se vai sair mais alguma coisa, que eu vou manter vocês informados aqui, ok? Lembrando que quem chamou a minha atenção aí, pra eu poder fazer esse vídeo aí, ligando os pontos, foi o Peala do Visceral Play, tá? Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, que é um brotherzão lá, chama ele lá, o pau amigo. E, bem galera, é isso aí o vídeo, não esqueça de deixar aqui nos comentários, o que você acha sobre isso, ok? Eu fico por aqui então, um grande abraço a todos, é nóis, até o próximo vídeo, fui!